Feliz ano novo, as portas se abrem, chanqueza preparada, é tempo de graça. Feliz ano novo, as portas se abrem, chanqueza preparada, é tempo de graça. Nós da Amor e Cosméticos desejamos a todos os nossos amigos e clientes um feliz ano novo. Feliz ano novo! Feliz ano novo, as portas se abrem, chanqueza preparada, é tempo de graça. Feliz ano novo, as portas se abrem, chanqueza preparada, é tempo de graça.